Olá pessoal, tudo beleza? Este é o 16º vídeo da série Efeitos de Títulos e Textos no Adobe Premiere Pro. A ideia deste vídeo é mostrar como fazer um título cair na vertical e rapidamente na sequência de tombar na horizontal. Então vamos lá, vou mostrar para vocês o que é importante aqui. Vocês estão vendo alguns pontos aqui? Estão vendo estes pontos? Se eu colocar o cursor destes pontos, a cada ponto deste, na verdade, olha, eu coloquei no início e o título sumiu. Isso que é importante, nós vamos fazer isso aqui passo a passo. Se eu andar 1, 2, 3 frames, o título cai. Então o importante é como colocar cada ponto deste. Mais 4 frames, o título toma, estão vendo? E ele tomba sem mexer esta ponta esquerda dele, que isso é importante. Então a partir do título pronto, eu vou mostrar para vocês. Aqui hoje tem um ele montado. Então a primeira coisa a mostrar para vocês, a partir deste título pronto, isto aqui é um ponto muito importante. Vamos dar um zoom de 200%. e vou dar dois cliques aqui, estão vendo este ponto aqui? É difícil enxergar. Este ponto, vou ter que arrastar e pôr ele bem no canto do J. Então é exatamente isto aqui, está vendo? Olha, estão vendo o ponto? Bem no cantinho do J aqui, pronto. E isso é importante, senão o topo não fica perfeito. Como este ponto equilibra, ele vai cair do meio e vai subir a ponta esquerda. Não fica legal, não funciona na verdade. Próxima etapa, vamos inserir. Vocês estão vendo aqui que o título está tombado e eu não tenho nada marcado nele. Então vamos jogar no início, vamos pegar esta rotação, vamos pôr menos 90. Por que menos 90? Se eu pôr positivo, ele vai, na verdade, ponta direita fica embaixo. Mas não é isto que a gente quer, a gente quer a ponta esquerda. Então, menos 90 graus. Eu não vou marcar nada ainda, hein? Nós vamos subir com este título. Eu vou tirar ele fora aqui, ó. Vocês estão vendo que está com 760 aqui, ó. 760, vamos tirar ele fora. Já marcamos um ponto. Este primeiro ponto, ele está fora. O que nós vamos fazer? Vamos contar 3 frames. 1, 2, 3 frames. E vamos marcar, vamos voltar aqui com 760. Posicionei ele no meio. O próximo, nós vamos marcar primeiro. Vamos marcar ele com menos 90. Marcamos com menos 90. Vamos andar agora, mais 4 frames. 1, 2, 3, 4. E vamos tombar. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos pôr zero. Pronto, está pronto o nosso título. Vamos ver como fica? O título caiu e tombou. Viram? Então é isso aí, turma. Até o próximo vídeo. E se gostaram, deixa um like aí no final. E até a próxima. Muito obrigado aí. Tchau. 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 Tchau.